E a Defesa Civil continua com a inspeção na linha férrea de Rio Preto para avaliar as condições de trilhos e também de dormentes. Os trabalhos começaram ontem. O pedido feito pelo Ministério Público veio depois do acidente registrado na semana passada. Parafusos e grampos soltos, dormentes podres. Estes foram os problemas encontrados por funcionários da Defesa Civil em apenas 760 metros na linha férrea em Rio Preto. Eles vistoriaram a ferrovia a pedido do Ministério Público. Neste primeiro momento, o trabalho da Defesa Civil está sendo feito, só que neste trecho da linha, mas toda a extensão da ferrovia deve ser vistoriada. E este trabalho começou justamente neste ponto porque, olha só, bem ao lado existe uma favela. Começamos aqui pelo risco iminente de ter esse aglomerado de pessoas aqui muito próximos, dentro da faixa de domínio da União, que nós consideramos o maior risco hoje em Rio Preto. Mais de 60 famílias moram atualmente no local. Os barracos são improvisados. Os moradores não têm energia, água encanada e vivem constantemente com medo. É uma coisa que não tem nem como ninguém ficar aqui mais. Sentimento compartilhado por vários outros moradores da favela. Cada vez que o trem passa, é motivo de preocupação. A gente também está com medo, né? As pessoas acham que ficar num barraco desse é fácil, mas não é fácil. Entendeu? Se a gente está aqui, é porque a gente precisa ficar aqui. Medo que tem uma explicação. No dia 27 do mês passado, um trem carregado com soja descarrilou quando passava pelo perímetro urbano de Rio Preto. O acidente foi na rua General Glicério, em um trecho bastante movimentado no centro da cidade. O trânsito precisou ser interditado e desviado. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar foram acionadas. Dois imóveis desativados foram atingidos e ninguém se feriu. A Defesa Civil vai vistoriar, num prazo de 15 dias, 20 quilômetros de linha férrea. Nós vamos completar todas as vistorias e vamos aí preparar o relatório e enviar para o Ministério Público. Os trabalhos continuam ao longo das próximas duas semanas e é um ponto muito delicado, né? Principalmente esse trecho que a Carla Esquizato destacou na reportagem. É aquela comunidade que fica à beira da linha férrea. Como a moradora falou, ninguém está ali porque quer. Ninguém vai ter por opção morar à beira do perigo ali, cara a cara com o perigo. As pessoas estão ali por quê? Porque não tem alternativa. Faltam políticas públicas de habitação para tirar essas pessoas ali do local. E, claro, tentar trazer uma solução para esse problema. A gente foi atrás da Rumo, que é a concessionária que cuida da linha férrea, que diz que segue as normas que definem os limites de nivelamento e também alinhamento dos trilhos. A empresa disse ainda que segue investindo em obras na ferrovia e na compra de novas locomotivas e também vagões para trazer mais segurança para as cidades que são cortadas pela linha férrea.